Qual que é o papel da mulher negra e da periferia na tua região, na Zona Sul, no Campo Limpo, nesse processo de tentativa de golpe? Ah, então, infelizmente, eu acho as donas de casas da minha região, pelo menos que são umas companheiras que eu converso muito, elas estão muito ainda sem informação, né? E eu tento passar as coisas que eu tenho vivido nos movimentos, né? Que a gente representa aí os movimentos negros, os movimentos da literatura, e elas acabam aceitando muito o que eu falo e me perguntando, nossa, Pilar, o que você acha que vai acontecer? Você que anda tanto assim, eu acho isso bacana, né? Deu uma figura importante lá. Mas a gente... E tem muitas meninas jovens nos saraus, né? Lá na periferia, Zona Sul, Zona Norte, Zona Leste, estão muito conscientes, estão muito interagidas aí com toda essa questão. Eu só consigo reforçar o nosso trabalho e a gente sabe o Brasil que a gente quer, porque nós somos as mulheres brasileiras trabalhadoras, né? A gente é a dona de casa, a gente é a mãe solteira, que alimenta os nossos filhos sozinhas. A gente sabe o Brasil que a gente quer. Então, acho que a mulherada está junto, a mulherada preferida está muito aberta, muito acordada e a gente está junto nessa luta aí, para a gente fazer um Brasil que a gente quer, deseja melhor para todas nós e todos nós. Uma salva de palmas, gente, para tudo.